O INSS começa a pagar hoje o 13º salário para quem recebe mais que um salário mínimo. Vamos então conversar ao vivo com Natália Silva, que vai trazer mais informações pra gente. Oi, Nath, boa tarde a você. Oi, Júlia, boa tarde pra você e também pra quem nos acompanha. Esse pagamento da antecipação do 13º, a primeira parcela, vai até o dia 8 de maio. E as datas foram definidas de acordo com o último dígito do número de inscrição social, o NIS. Então você que é segurado do INSS, dá uma olhadinha aí no seu número. Se ele termina com 1 ou 6, você vai receber a primeira parcela hoje e a segunda parcela no dia 3 de junho. Os pagamentos vão terminar com quem tem final 5 e 0. Essas pessoas vão receber a primeira parcela no dia 8 de maio e a segunda parcela no dia 7 de junho. Para conferir o extrato com os valores e as datas dos pagamentos, basta acessar o aplicativo Meu INSS ou o site gov.br barra Meu INSS ou ainda, quem não tem acesso à internet, pode ligar no número 135. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. Até o dia 8 de maio, mais de 33 milhões de segurados devem receber então a primeira parcela do 13º. E esse vai ser o quinto ano consecutivo que os segurados vão receber o 13º de forma antecipada, antes daquelas datas tradicionais que são agosto e dezembro. De acordo com o Ministério da Previdência Social, essa antecipação vai antecipar também a circulação de mais de 67 bilhões de reais na economia do país. Agora um detalhe importante, quem começou a receber o benefício a partir de janeiro, essas pessoas vão receber o valor, vai ser calculado de forma proporcional. Os demais podem receber aí, os aposentados e pensionistas, podem receber até 50% do 13º já na primeira parcela. Um outro detalhe importante é que o segurado, que já recebe algum tipo de benefício do governo, como por exemplo o Bolsa Família, esses não têm direito a essa antecipação do 13º, viu Júlia? Perfeito, Nath, obrigada pelas suas informações, então fique atento, o 13º começa a ser pago hoje. Ótimo trabalho para você, Nath.